Música Mais um, mais um passageiro Aqui nós estamos, aqui na cidade de McLean Que fica aqui do lado de, fica 20 minutos de 20 minutos lá do Washington, lá do aeroporto Ah, vamos fazer uma casona aí Fazer uma casona, deixa eu botar a endereça aqui agora Porque nós vamos agora pro Dallas Vamos pro outro aeroporto Vamos ficar mudando o aeroporto pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Que é mais É mais fácil Porque agora, durante essa hora Não tem muito, muito passageiro Na rua, né? Então agora tem que ser Pro aeroporto, de um aeroporto pra outro Agora eu queria mesmo chegar lá agora, porque agora vai estar o pico Chegar lá no aeroporto e conseguir Alguma coisa pra Pra Baltimore Aí sim, aí dava aquela Aquela melhorada Casa bonita, né? Essa casa branca aí Aí dava aquela melhorada no No dia Porque ali do aeroporto pra Baltimore Pode pagar de 50 dólares Dependendo Pode pagar 70 dólares Pode pagar até 90 dólares Pagar uma viagemzinha de uma hora 90 dólares A gente agradece, né? Nesse horário E se sair uma agora, uma grande Uma aí de 120, 130 dólares Pra longe, eu vou Tipo Richmond Que dá umas 100 milhas 110 milhas, dependendo Porque meu carro Meu carro dá pra fazer Tipo assim A gente conta A gente conta corjeta, né? Se é 130 dólares, 140 dólares Se o cara der Se a pessoa der pelo menos uns 20 dólares Ou 30 dólares de bojeta Aí já ajuda Porque meu carro faz Ele tá fazendo 26 milhas Um galão Eu não sei quanto que dá em Quanto que dá em Em litro, né? Porque um galão É 3.7, eu acho Litro E milha Uma milha É 1.6 quilômetros Então eu não sei Tem que fazer as contas Pra saber Mas de repente Aí o André faz as contas Vamos ver Mas aqui eu acho Vou mudar aqui O telefone Pra vocês verem as casas Vamos ver se eu vou conseguir Ir assim Se eu vou conseguir ir assim Porque ele desliga Ele desliga Olha as casas aqui Essas casas aqui Fica no Maquilin Tem muito político Que mora aqui Nesses lugares aqui Então é casa boa Não é igual ali Tem os potom Tem umas casas boas Nós estamos aqui Na cidade de Maquilin É a cidade que tem a cia É a mesma cidade Onde que tem a A cia Tem umas casas chiques Aqui no último Vamos chegando Só essa casa aqui É gigante Essa casa aqui É gigante Vai lá Ela começa lá E vai indo Parece pequena Aqui de frente Mas não é dela A casa é gigantesca Aí vamos trabalhando Vamos ver até que hora Eu não queria ficar Até muito tarde hoje Não Ficar até umas Eu queria 10 horas Para casa Igual eu já estou Já estou acostumando Tipo 10 horas 10 horas por aí Já ir para casa Eu vou mandar uma Uma milha Deixar pegar 495 Daí já Aí ali é só alegria É rapidinho Estou 23 minutos Do aeroporto Mas vale a pena Mas vale a pena Porque como eu estava Não posso reclamar Não posso reclamar Não posso reclamar não Está bem bom A gente vai tentando Melhorando A gente vai tentando Aprendendo A gente não vai aprendendo Com o povo mais velho Que a gente se encontra E os amigos que trabalham mais tempo A gente vai aprendendo Um pouquinho de cá Um pouquinho de lá Um pouquinho de lá Para a gente fazer uma grana Mas se for botar assim No geral No geral Assim Vamos colocar que está ótimo Para mim está ótimo Está bem Tipo assim Está melhor do que eu esperava Que eu achava que era Sabe Muito melhor Claro que Que a gente A gente A gente Ali quando vê os vídeos Do pessoal ali Do caminhão As estradas Dá que dá uma saudade Dá aquela saudade Da estrada Mas A gente tem que Agora A gente tem que pensar Pensar no que é Bom no bolso Bom no bolso Então para mim Hoje Hoje Tipo assim Fora as caminhonetes Lá que estão trabalhando E tal Para mim hoje O Uber está Tá bom Vamos entrar aqui Dulles Aeroporto Aqui não paga pedágio Porque A rua é do lado A pista do lado É com pedágio E essa pista aqui Já não paga pedágio Aí se você virar daqui Que a gente estiver indo E virar para a esquerda Para voltar para o outro Para o outro aeroporto O ônibus Que eu vim agora Daí paga pedágio Não Nesse horário não paga também Mas de manhã E a tarde Dependendo Dependendo da hora Paga Agora aqui Nós vamos Aqui não Aqui Nós vamos de boa Aqui não Não precisa pagar Olha lá No toll Então Estamos tranquilinhos E está uma construção usada Aqui Baseada aqui Nesse pedaço Aqui Que está difícil A gente sabe Que é para melhorar as coisas E tal Só que parece que o pessoal Abusa Eles trancam Não tem necessidade De trancar Um azul Eles trancam tudo Aí vira uma bagunça Trânsito para caramba E tipo assim A gente vê que não é Que não tem aquela necessidade Eles estão fazendo Lá Do outro lado Lá Uma obra gigantesca E não fica bom Não fica o que O que é esperado Mas Agora aqui Nós vamos pegar Pegar a reta Do aeroporto Aí partiu Partiu Sem parada Mas eu vou parar No Cv Leve Como sempre Parar no Cv Leve Pegar Um cafezinho Até eu podia almoçar Ali tem uma comida boa Ali um arroz Feijão Camarão Ou Frango Ou carne Por R$8,90 É barato É bastante comida Um pratão cheio É tipo um prato feito Mas eu acho que agora Está meio cedo Um ano Dez para meio dia Está meio cedo Para comer Se não eu perco a fila O tempo Lá na fila Porque Até agora Eu tenho que chegar lá Rapidão Para ficar na fila Para já ir saindo Já alguma coisa Já para poder pegar Para não atrasar Não ficar fora da fila E depois O povo sair E eu ficar lá Aí não Aí complicou Aí eu quero ver Se eu saio dali Esperamos que dê uma Para Baltimore Eu devo para Baltimore E de Baltimore Eu volto para cá De Nova Fungal Ontem Ontem eu fui daqui Para Baltimore E de Baltimore Eu voltei A melhor coisa que fizeram Aqui nesse aeroporto Foi essa estrada Aqui do meio Essas duas Aqui do meio É só para o aeroporto Já falei aqui em alguns vídeos Elas não tem saída Elas só tem entrada Para vir de lá Para cá Tem saída Aí não tem Para vir de lá Você sai Para ir para os outros lados Agora Para a gente ir daqui Para o aeroporto Não tem saída Tem que só Se quiser O cara entrou errado Ele tem que ir lá No aeroporto Fazer a volta E voltar Aí depois que ele sai De lá Ele pode ir para qualquer lado No outro lado Ele pode ir para qualquer lado Mas aqui não Aqui só entra Só ir para o aeroporto É porque Eles fazem isso Porque Aqui não paga a pedagem No outro lado Ali no lado direito Ele paga E no outro lado esquerdo Aqui no outro lado Lá da rua Também Você paga a pedagem A pedagem não é tão cara Aqui nessa pedaça Aqui Acho que é uns 4 dólares Para atravessar ela toda Ali até lá em cima Umas 12 milhas Mais ou menos Aí depois Caba a pedagem também A pedagem é complicado Porque às vezes gasta muito Só que agora Eles fizeram Eles fizeram aqui Uma meia-meia Que chama Express Que vai no meio Da 95 No meio da 495 E 95 Ela vai no meio Das duas Então ali quase Não tem trânsito Aí eles fizeram Uma caixinha Que é que a gente usa Essa caixinha aqui Acho que é igual no Brasil Tem uma caixinha também Só que a caixinha Tem uma chave Aí você coloca É uma caixinha Que chama FLEX Aí quando você está Com três passageiros Dois passageiros Mais um motorista Com três pessoas Vamos dizer assim Três pessoas dentro do carro Você coloca Liga a caixinha No modo flex Aí você pode andar Na meia-meia Que às vezes é 30 dólares O pedágio Eles não cobram Fica de graça Com três pessoas dentro do carro Agora Três ou mais Agora Se tiver Se tiver duas pessoas Uma pessoa Você já não pode Você já não pode Ligar a caixinha Agora Como que eles sabem Eu não sei Eles falam que tem Um decretor De tipo assim De calor Que vê a pessoa dentro do carro Mas é meio estranho Eu acho que eles fazem Esse mesmo carro Não usar Ou de repente A polícia Às vezes A polícia para Às vezes Às vezes a polícia Para para ver Porque às vezes Não enxerga aqui dentro Porque igual eu Vamos dizer Que tem três passageiros Dois passageiros Aqui atrás O vidro escuro O vidro atrás É mais escuro Aí O policial olha Aqui na frente Não tem ninguém O policial vai imaginar O que? Está sozinho Está querendo enganar Nós Aí eles param Aí quando eles param A gente abre o vidro O cara vê ali As pessoas ali atrás E fala Ops Ops Deu ruim Deu ruim Aí só fala Bom dia Pode continuar a viagem Só que não pode esquecer Na caixinha Não pode esquecer Do flex Ali Que se esquecer E passar sozinho Acho que a multa Parece que é 500 dólares A multa Não tenho certeza Parece que a minha Eu vou querer 500 dólares Então é pesado Mas ajuda Tudo ajuda Todos esses negocinhos Que eles fazem Para ajudar Ajuda Tanto com três pessoas Ajuda Ajuda muito Igual aquela de Mera Aquela de Mera Não é pedágio Não é por pedágio Mas tipo assim Duas ou mais Pessoas no carro Então é bom Porque aí Tipo Está muito trânsito Aí vai embora Vai embora Ou a gente vai embora Só que o povo ali Na Mera Não respeita muito não Eu acho que 70% Dos carros Que andam ali Naquela pista Só tem uma pessoa Eles não respeitam muito Eles respeitam Quando tem um policial Aí quando tem um policial Fica tudo muito pequeninho Agora esses dias Eu passei de manhã Ali Eu estava com passageiro Então tipo assim Nós estávamos tranquilos Nós estávamos em dois Dois ou mais Tinha um policial Bem na curva O policial já estava Com quatro pessoas Já com quatro carros Parados na frente dele Lá Eles só montando Os quatro Mas eu vou falar Bem verdade para vocês Eles tem que fazer isso mesmo Porque o povo não respeita Se é uma linha Para ser mais rápido Para quem está Dois ou mais pessoas Por que o cara Tem que ser Queria dar uma de Dar uma de gostosão Assim Ou dar uma de espertão E querer passar sozinho Só para ir mais rápido Que os outros Quer dar uma de espertão Aí a polícia pega Aí é duzentos e poucos dólares Acho que ali É duzentos e cinquenta dólares De multa Eu Estou cem por cento Estou cem por cento Eu 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 estou cem por cento Porque às vezes A gente fica ali na fila Hores na fila Ali para Respeitando Aí vem aquele espertão Que sempre tem o mais gostosão O mais bonitão E eles querem Passar na frente Querem atravessar na frente Eles vêm Às vezes longe Para o outro lado E a gente vai entrar Numa saída para a direita Exemplo Aí você está em uma fila Ali gigantesca Mas você está ali Dez por hora Cinco por hora Para Dois por hora Aí do lado Tem a pista que vai reto Aí vem o gostosão O gostosão Ele vai Ele passa direto Aí lá na frente Na hora de entrar Ele se joga na frente dos carros É complicado É complicado Eu não aceito muito não A hora que os caras vão lá Deixar para querer entrar Eu não deixo não Porque porra Eu acho que tem pelo menos Acho que pelo menos Um pouquinho de respeito né Eu acho que o respeito Já ajuda bastante né Se você ver Porra Eu estou aqui já O cara está ali na fila Já vindo ali direitinho Tempão já na fila né Agora eu vou Eu vou dar um desperto Ir lá e cortar a frente Aqui não acontece muito O cara Para o acostamento né Agora esses dias O cara Estava do meu lado Estava atrás de mim E a saída Que ele ia sair Era mais ou menos Assim uns Uns Cem metros Ele não esperou A linha acabar Ele já Antes da linha acabar né Da linha já ficar pontilhada Para ele virar para a direita Ele entrou no Acostamento Só que quando ele entrou No acostamento Atrás de mim Tinha um policial Ele não viu O policial Que estava na minha frente E ele passou Pelo acostamento Caralho A hora que ele passou O policial só saiu Atrás dele Porque ele estava Devagar e devagar Ele só saiu Atrás dele Ligou as luzes E ali Você foi né Ponto na carteira Dinheiro Pagar dinheiro E mais a mijada né Eu acho que o pior É a mijada E o ponto na carteira Dinheiro Nessa hora Já não é nem problema mais né O problema é só a mijada E o ponto na carteira Que daí o ponto na carteira Estraga para três anos Quando é ponto de carro Estraga para três anos Aí se ele for trabalhar Com caminhão Aí acabou Estraga para tudo E é uma falta grave né Tem que andar No acostamento Fazer Fazer malandragem Querida de malandro E às vezes Os caras se deram Malandrão Às vezes Mas é pouco Poucas vezes Mas eles são muito É gente folgada Para mim é gente folgada Mas Vamos que vamos Rapaziada Aí ó Que esse aqui É uma É um É um ponto Um ponto do metro Uma estação do metro Esse metro aqui Ele vai Ele vai até o Até o aeroporto Depois ele volta Acho que ele passa um pouquinho Do aeroporto Depois ele volta E vai para Washington Só que o pessoal Não gosta muito De vir com ele É barato para vir Acho que Dez dólares Doze dólares Para vir de lá De Washington Para o aeroporto Porque tem que andar muito Da estação ali Para até o aeroporto É Tem que andar muito É longe O pessoal tem que andar De ir com malo E tal Então o pessoal Não gosta muito Deixa eu passar Esse taxista aqui Esse taxista aqui Está meio Está meio devagar Só está na tranquilidade Ele está com o passageiro Só de voo Tranquilo Pensando na vida Só de voz É uma beleza Rapaziada Vamos conversandinho Por aí Conforme o dia Vamos conversandinho Mostrando Nosso dia a dia Eu vou começar Mais a mostrar O dia a dia Para vocês Como é que a gente trabalha Mais ou menos Alguns preços Algumas coisas Não quero mostrar tudo Porque isso aí Eu acho que Tipo assim Não é bom Porque não é um negócio Não é um negócio Fixo Não é um negócio Então não é bom Mas algumas coisinhas A gente vai mostrando Para vocês Porque tipo assim Eu que der Mas tem muita gente Que não Ai fica falando Coisa nada Então eu prefiro Evitar gastura Então Vamos mostrando Como é que nós vamos Trabalhando por aqui Devagarzinho E assim vai a semana Vai cortando a semana Eu estava trabalhando Sábado e domingo Eu estava levantando Quatro horas da manhã E trabalhando Até as duas Três horas da manhã Fazendo quase Vinte horas Vinte e quatro horas Eu tenho dois aplicativos Então às vezes o cara Ah mas tem que esperar Seis horas Às vezes eu pegava Ligava o aplicativo Daí quando vencia Seis horas De um O outro não estava Vencendo Aí eu parava Eu ficava seis horas Com um desligado Depois E trabalhava com o outro Depois E assim Fazia até de madrugada Só que agora Eu vou Eu parei de Esse domingo passado Eu não trabalhei Eu não vou mais Eu vou tentar Não trabalhar domingo mais Sabe Tipo assim Se tiver um domingo bom Um domingo que tiver Alguma coisa boa Ou de repente Estiver em casa Sem fazer nada Ou a semana Foi muito ruim Daí eu vou trabalhar domingo Mas Se eu puder Tipo assim Ficar de boa em casa Ficar de boa Descansar um pouquinho Porque o corpinho Também não aguenta Acabou o corpinho Pede ajuda E daí Aí não trabalha Nem um dia da semana Então eu vou Trabalhar só no sábado Às vezes Porque no sábado Eu gosto de amanhecer Eu trabalho Eu começo cedo E vou até Trabalho 24 horas Trabalho até domingo cedo Aí domingo Mas eu vou tentar Chegar 10 horas 10, 11 horas Agora vamos ver Hoje na sexta Vamos ver de repente Meia noite Mas amanhã Daí sábado pra domingo Uma meia noite Uma hora da manhã Aí depois ir pra casa E só trabalhar Segunda-feira Porque a gente vai A gente acostuma Aqui eu Igual eu já tenho Acho que eu tenho O que? Uns 4, uns 6 meses De Uber, né? Pra tá fazendo Então A gente vai acostumando Levantar sem ele Já pegar o carro E sair e tal E Aí todo dia Tipo nem sabe Dia que dia De que dia Nada Mas eu vou Vou conversar lá Fazer umas coisinhas em casa E fazer um negocinho ali Dar aquela descansada boa Bem tranquilo Porque não adianta também Só se querer Pensar um pouquinho No corpítio Porque dia de semana Até dia de semana É complicado Porque daí Fica em casa Ficar sozinho Em casa Também não tem muita graça Aí se a mulher Estivesse em casa Aí a gente parava Um pouquinho mais Mas ficar em casa lá Deitado no sofá Jogado no sofá Também não Não é bom Então quando a gente tiver A hora que a gente quiser Ficar deitado durante a semana A gente vem trabalhar, né? Fazer dinheiro É mais fácil O céu tá meio esquisitão hoje, né? Tá parecendo Acho que vai aparecer aí Na filmagem A gente vai aparecer Meio que tá nublado Ele tá Na verdade Ele não tá nublado pra chuva Ele tá cinza Mas não é pra chuva não Ele tá cinza Porque tá estranho mesmo Porque Tá um calor Tá 80 agora Agora já subiu A temperatura Tá 80 Eu vou passar aqui no Ó, ó Tem que se cuidar Que esses caras São meio loucos Eles não são muito Ser da cabeça não Ele se jogou Jogou na frente do cara lá Eles não tem Não tem paciência Eles querem jogar de uma vez Eles não Eles não podem vir De lá pra cá Esperar um pouquinho Jogar Se ele me Se ele faz o pisca ali pra mim Vem aqui na minha frente Dá uma piscadinha Eu dou uma freadinha Ele entra Mas ele quer se jogar Na frente É, tem muito Pião ruim aqui Tem muito Pião ruim Eles se batem tudo Aqui no parque Que a gente fica Eles se matam tudo Na polícia Um bate no outro Dentro do Do estacionamento De carro Eles são ruim de roda Vocês pensam Num povo ruim de roda É o povo aqui O povo do Uber Do Uber Vamos falar assim Que acho que 90% É ruim de roda Principalmente Os brasileiros São não Os brasileiros são de boa Os brasileiros são bons Então nós tem aquele Tem vários pessoal aí Que a gente Tem uns amigos nossos Do Brasil, né Não tem uns hispanos também Ali que são Dirigir direitinho Mas tem uns ali Que Que eu acho que Nunca dirigiram na vida Os almoçam ruim Eu vou só parar aqui Rapidinho Não vou nem almoçar Vou almoçar mais depois Se eu não consigo correr Então volto aqui Almoço Mas se não Daí eu almoço em outro lugar Ou como alguma coisa Em outro lugar Tá, mas beleza rapaziada Aí eu paramos aqui Ali que não serve Vamos ver aqui Vamos ver aqui E nós vamos Sair Tchau 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 Obrigado.